Então vamos fazer um momento agora, que era importante. Eu vou fazer a pergunta, quero que você olhe para... Olhe para... Olhe para o Ita, o Ita, olhe para a Maria. Esse aí é o momento de vocês, tá? Vamos tentar fazer com que esse momento seja marcado na mente e no coração de vocês. Eu vou fazer a pergunta primeiro para o Ita. Então se você quiser falar alguma coisa para ela, do seu coração, você pode falar. Olá, tá? Ítalo. Ítalo Lopes Belegado. É de sua livre e espontânea vontade receber Raquel Muriarte Camargo da Silva como sua esposa? Sim. Aproveitando o momento que você promete, diante de todas as testemunhas presentes, de todos nós, respeitá-la e amá-la, de todo o seu coração? Prometo. Enquanto você viveu? Sim. Raquel, Muriarte Camargo. Eu sei que você está tentando voltar às suas lágrimas. É de sua livre e espontânea vontade receber esse rapaz tão bonito aí que está olhando para você, com tão que carinho. Ítalo Lopes Belegado como seu esposo? Sim. Prometendo amá-lo e respeitá-lo? Sim. Então, de acordo com a vontade de ambos que acabais de colocar perante mim, de vos receberes por marido e mulher, eu, juíza de paz, em nome da lei, e diante das testemunhas presentes, vos declaro casados. Amém. É de prática. Preste atenção, por favor. É uma prática, esse cartório, desde quando nós começamos a trabalhar aqui junto com a Devalda, essa pessoa maravilhosa, não é? Sempre nos acolheu muito bem. É de prática a gente sempre pedir alguém na família que faça a oração para ver sua aliança. Vocês concordariam? Então vocês têm alguém que você conserte a convidar? Pode ver. Pode ver. A oração, ela nunca é demais, ela é sempre livre. A oração é grande. Pode ligar ali. Que esse símbolo dessa aliança faça com que eles se lembrem. Eles devem estar sempre junto contigo. E sempre pedindo forças a ti, Senhor. Para que eles continuem juntos, amando um ao outro. Pedimos essas bênçãos em nome do seu Filho Amado, Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus. É com muito carinho que todos que estão aqui presentes estão nessa realização de um sonho que o Senhor um dia escreveu no livro da vida desse lindo casal. Que o Senhor possa para iluminar, para acompanhá-los e colocar no coração desse novo casal, Senhor. Que vai haver momentos difíceis, mas que os momentos felizes vão superá-los. Amém. Senhor Deus. Agora vai ser aquele momento que vocês vão trocar as alianças, tá? Tem que apagar, tem que sair desse lado, gente. Tá? Segura. Segura. Muito bem. Chegamos ao momento final desse cinema. Teremos ainda a leitura do termo, mas queremos desejar para a família todas as bênçãos escrituais da Márcia de Deus. Que Deus abençoe, que Deus guarde e que vocês sejam um motivo de muita alegria para as famílias. Passamos a palavra para o Senhor. Aos 15 dias do mês de maio de 2017, às 11 horas, na sede do cartório, onde se achava Jus de Paz, Selma Nardasso dos Reis, comigo escrevente abaixo do sinado, e na presença das testemunhas, Paulo Roberto Cardoso Lopes, e Erinete Cardoso Lopes, após haverem afirmado permanecer no fim propósito de casar por livre e espontânea vontade, receberam-se em matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, Ítalo Lopes Melegário e Raquel Mulaerte Camargo da Silva. Passou a usar o nome Raquel Mulaerte Camargo da Silva Melegário. O noivo, natural de Santa Maria Madalena, nascida em 8 de abril de 1991, filho de Luiz Carlos Nunes Melegário e Marinete Cardoso Lopes Melegário. A noiva, natural do Rio de Janeiro, nascida em 14 de julho de 1993, filha de Isaías Wagner Camargo da Silva e Soraya Mulaerte Camargo da Silva. Ambos os noivos exibiram os documentos e, em nome da lei, a juíza de paz os declarou casados. Repete, por favor. Próximo, agora é o Cielo. 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 A gente pegou um livro desse aí. É. E eu não quero assinar? Você quer assinar também? Você escondeu. Eu não escondei ele. Então chegamos ao final Dessa cerimônia Vocês fiquem à vontade agora para tirar as fotos Que desejarem Que Deus nos abençoe Obrigada Obrigada Parabéns Obrigada Obrigada Que Deus abençoe vocês Que vocês sejam muito felizes Levando a torcida Obrigada Obrigada. 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 Pode falar. Tá, na hora, na hora só O que? Vai tirar a porta pra você chegar Ah, quer ver a porta aqui? Vai, show Oi, oi Vou fazer foto pra vocês aqui Mais uma, espera aí Eu tiro do lado do meu filho e ela tira do lado da filha dela Vai lá, vai lá Vai ficar do lado da Raquel Show Tá ótimo Eu fiquei noiva que não treme mais, né, cara Casou noiva Eu, quando casei, não foi Não